Olá pessoal, mais um estudo de caso. Uma artrose brava aqui no joelho, paciente obeso, olha o tamanho da coxa, idosa, tem prótese no outro, então sobrecarregou. Quer entender? Quer saber o que eu fiz? Como eu tô fazendo? Como esse paciente tá? Como vai ficar? Como ficou? Assiste o vídeo até o final, tá bom? Mas antes, dá o seu joinha, curte, compartilha e deixa o seu comentário. Se inscreve aí. Roda a vinheta! Olá pessoal, eu sou Adriano Amaral, sou fisioterapeuta, 32 anos de experiência, cursos de terapia manual tenho todos. Já o meu consultório tem 32 anos, tenho alguns protocolos publicados internacionalmente e convido você a assistir o próximo vídeo. Mas antes de assistir, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal, ajuda alguém. Eu tenho certeza que o vídeo que você vai ver agora vai ajudar alguém. Até o vídeo! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia aqui no canal. Hoje, vamos falar de uma reabilitação de um joelho. Mas o paciente tem um caso interessante. Primeiro, mulher, obesa, idosa e ela tem uma prótese no outro joelho. Só que, por ter a prótese lá, ela acaba transferindo toda a carga para cá. Então, se vocês olharem, cada branquinho desses aqui, né, que tem aqui, ó, é tudo lesão. Tá? É onde não tinha que ter esse branquinho. Então, isso aqui são, entre aspas, feridas, machucados. E aí, o que aconteceu? Acaba descarregando muito o peso em cima dessa perna. Lesão de menisco, ligamento, artrose, tá? E ainda tem a prótese do outro lado, que não tá legal. Fizemos até um outro vídeo explicando. E se você olha também o tamanho da perna, né, ali no começo, ela tem uma perna muito gordinha, muito pesada. Bom, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Primeiro, diminui 20% do peso e melhora já 50%. Então, além de fisioterapia, eu entrei com dieta, tá? E entrei também com o uso de cactínia, tá? Se você quer saber sobre cactínia, tem vídeo aqui no canal. E entramos com uma série de atividades, tá? Ela tá usando o conceito afirme. Se você também não sabe, tem live, tem vídeos aqui no canal. Tem muita informação. Pra que você entenda esse conceito. A gente precisa alongar, fortalecer, informar, reprogramar. Tá? Ela chegou de bengala. Com duas, três sessões já tiramos. Já foi prescrito. Treino de marcha, caminhadas, tá? Então, eu preciso melhorar muito pra que a gente possa conquistar essa mobilidade, essa estrutura. Então, é um trabalho pra esse joelho de muito, muito exercício. Tá? Então, a gente vai trabalhar com musculação, com pilates e muito cabate. Muito cabate, tá? É o pilates clínico, feito aqui mesmo, né? Vocês já conhecem. Tá bom? A gente tem aí informações. Então, tem muito trabalho melhorando descarga de peso, equilíbrio. Ela, por exemplo, eu vou inventar agora. Você põe uma pessoa de 100 quilos em cima de duas balanças. Tem que dar 50 e 50. Tá? No caso dela, ia dar 70, 30. Por isso esse joelho ficou desse jeito. Ela tentou poupar o outro e... Deu mal. Então, eu tenho que trazer centro de gravidade pra posição neutra. Deixar ela bem posicionada. E tudo isso vem sendo feito. Tá? A gente tá aí com 15 sessões. Já melhorou. Vamos falar se era 70, 30. Hoje eu tenho 55 ou 45. Preciso melhorar. Mas eu, além disso, tenho que baixar desse 100 pra 80, né? 20%. E aí, estamos fazendo trabalho com ilib. Laser terapia. Ultrassom. Fez. Nas coxas, tá bom? Pra ganhar massa muscular. Prescrição de uma palmilha. E atividade física. Bombando. Tá? Com isso tudo, vai melhorar muito. Ela vem 3 vezes por semana. Adriano, quanto melhorou? Mais de 50%. Só que esses outros 50, eles vão estar diretamente ligados a uma coisa um pouco mais demorada. Que é perder peso. Ganhar massa muscular. Tá? Então, ela tá aqui comigo. Ainda vai ficar comigo até o... Nossa, tô gravando esse vídeo. Final de outubro. E ela vai ficar aqui comigo ainda até o Natal. Depois do Natal aí, a ideia é que ela vá pra uma academia, fazer musculação. E fazer um trabalho de condicionamento físico. E já iniciamos o trabalho. Pra quem não conhece, esse é o Bjorn. Tá? O cãozinho do meu filho. Tá. Então, ele tá aqui, ó. Tá todo chameguento. Cheio de amor pra dar. Então, a gente vem tendo ganhos excepcionais. Precisamos melhorar ainda. Ganhar um pouco mais. Precisamos. Já conseguimos isso? Sim. Já melhorou muito. Por exemplo, a primeira vez ela veio de Bengala, Uber. Agora ela já vem dirigindo. Já não tá usando Bengala. É o toalete que no meu consultório, infelizmente, projeto. Né? Eu não comprei, não construí, né? Tão chatinha. É no andar de baixo. Ela já consegue usar o toalete. O Pilates também é no andar de baixo. Já consegue utilizar. Então, tá indo tudo muito bem. Tá indo tudo muito tranquilo. E a gente espera que continue assim. Tá bom? Basicamente é isso. Ela vai melhorar muito. Vamos conseguir. A gente vai atingir nossos objetivos. É só estar no caminho certo. Se você gostou, dá o seu joinha. Curte, compartilha. Deixa o seu comentário. Se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente, né? Estamos aí com 5 mil inscritos. Vamos chegar a 50 mil. Então, clica na tela. Se inscreve. Compartilha. E, claro. Vem com a gente. Adriana Maral. Artrose de joelho. Aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui. Um pouquinho da minha família. Das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família. E a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem. Eu faço ótimo. Eu faço com amor. Que isso é meu葉. O apoio. Tchau. Obrigado.